E fala aí galera, beleza? Aqui fala é o TRK, trazendo mais um vídeo pra vocês, e hoje, trazendo pra vocês pro canal, né? Mais um vídeo de FOX ONU, o jogo atualizou galera, e eu tô trazendo o AMX, que eu acho que eu prometi no outro vídeo passado sobre esse jogo aqui, então já aproveito isso, vai se inscrever no canal e ative o sininho pra ver esse vídeo aqui. De novo, comi. Pega o vídeo de novo, e eu vou pular essa fase porque meu avião não é qualificado, beleza? Meu avião não é pra essa fase. Então bora aqui pra essa fase aqui, beleza? Eu vou tá gravando galera, com esse avião é o AMX, tá? Bom dia comandante. Como é que vai? Bom, aqui pra ele, ele custa 380 mil, e eu vou tá vendo a minha história aqui, como ele foi criado. O AMX é um projeto conjunto entre o Brasil e a Itália. Uma aeronave ligeiramente de ataque ao solo, robusta e competente em seu papel, previsto ao solo. Os italianos, os italianos, os italianos empregaram a AMX em Cosmo, Afeganistão e na Líbia, com resultados positivos. Então, esse caso aqui é da Força Aérea, tá? Aqui do nosso país. E, se eu não me engano, ele... Eu não sei se ele é de ataque leve ou pesado, tá? Pode ser que ele seja de ataque leve ou pesado, as duas coisas. Tanto que eu tava praticando em off, tava treinando na gravação, e pra falar isso pra vocês, da forma correta, na minha opinião, eu não sei, mas eu acho que ele é as duas coisas. Por exemplo, por exemplo, ele é de ataque pesado e de ataque leve. E desde aqui, comprei, comprei a minha negação pra fazer munição, né? Mas eu não sei, quem souber aí, quem for, né, se algum aviador aqui da Força Aérea Brasileira tiver no meu canal, como eu tava treinando pra falar isso, comente aí que isso vai me ajudar bastante, tá? Se não quiser comentar, não comenta. Se quiser, fica à vontade, beleza? Então tá, vamos assim mesmo, decola assim mesmo. Ué? Ô louco, dessa vez ele ia for direto? Ele era pra tá parecendo um avião andando na pista, lá. Ô louco, dele tem lugar do jogo. Beleza, vamos aqui. Eu não sei se ele é de ataque leve ou pesado, não sei, sabe? Mas eu só sinto gripe, ele é de ataque leve. Ou também vai saber também se ele é de duas coisas, também. Eu quero ser muito bem. Espero que o tempo tenha gostado. Eu vou continuar combatando, eu vou continuar combatando. Acerta mais um. Acertei, acertei, acertei. Meu Deus, tem muito a vida. 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 Realmente tem dois. E a ilha está também. Bom, a missão está concluída e está passando um helicóptero sem na minha casa aqui, provavelmente porque ele está vindo. Minha nossa, está passando mesmo. Não sei se dá para vocês ouvirem. Ele está passando isso na minha casa. Nossa, olha quanto dinheiro eu tenho no jogo. Dois bilhões, mano. Dois bilhões. Dois bilhões, cara. Dois bilhões. Dois bilhões. É milhões, nem sei também. É milhão sim. É dois bilhões e pouco. Olha só, cara. O jogo praticamente cortou o meu negócio. Praticamente cortou a pedicina da base. Mas vamos sem isso. Agora está na hora do palco. Praticamente cortou o meu negócio. Mãe. Sim. O que é isso? 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 É isso? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixe o like, e se inscreve no canal, e ative o sininho para se eu errei de novo. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Fui!